No quinto mês do ano ainda tem alunos sem aula em algumas escolas municipais de Terezina. O motivo é a falta de professores. Os pais dessas crianças estão preocupados com o prejuízo na aprendizagem dos filhos. Na última terça-feira mostramos aqui na TV Cidade Verde a reclamação de mães de alunos da rede municipal de ensino de Terezina envolvendo a falta de professores. Os filhos da Sabrina e Dinamara estudam na Escola Municipal Jornalista João Emílio Falcão localizada na zona sul da capital. Eles não assistem aulas online desde o dia 24 de março. Enquanto isso a gente fica à mercê do que a gente entende. Tentando fazer um pouquinho de cada coisa do dia a dia. De pesquisa, de procurar. Já é complicado a gente manter a educação do filho da gente em casa que já está uma fase bem complicada a ser aula online. E a falta de professor para dar aquela assistência, para dar aquele encaminhamento para a gente estar fazendo atividade, estar treinando, tentando pôr aquela atividade com os filhos da gente em dias, é mais difícil ainda. Segundo a diretora da escola, os alunos estão sem aulas, apenas em uma turma, a do primeiro ano do ensino fundamental. É a turma 11BM. Essa turma é uma turma nova. Por que essa turma foi aberta esse ano? Essa turma foi aberta para atender a demanda dos alunos de primeiro ano. Cada turma tem um percentual, um quantitativo de alunos a ser matriculado. E a demanda esse ano foi maior, a procura foi maior. Por isso que foi autorizado pela CEMEC a abertura dessa outra turma. Na tentativa de resolver essa carência de professores, a CEMEC pretende convocar docentes aprovados no último concurso realizado pela secretaria. E já planeja também um novo teste seletivo. Foi chamado os professores do concurso, do último concurso, de sexto ao nono ano, para assumir a demanda do município. E os professores de bloco vão ser feitos o quê? Um teste seletivo. Esse teste seletivo já foi autorizado pela procuradoria do município. Então, os trâmites do teste seletivo já vão começar a acontecer a partir da próxima semana.